O Botafogo louco abriu. Aí o Botafogo sai na frente do Corinthians. 1x0 o Botafogo. Fabinho arrisca de longe. Fábio defendeu meio no susto. E espalmou pra fora. Um chute que não foi lá essas coisas de forte não. Mas o Fábio ali, envolver ali o meio campo cruzeirense, o time do Bahia. Gabriel. Pro Jones, Gabriel, penetração é boa. O cruzamento pro Souza. Fábio sensacional. E depois o Marquinhos Paraná brincou ali na frente do Souza. Demorou a cortar. O Souza tava de olho. Veja novamente na repetição. Ótima. Roger. Meteu com força o desvio. Quase, quase um gol contra. O Marcelo Loma teve de se virar. Veja só. Que coisa. O Souza, que costuma fazer gol de cabeça lá na frente, quase faz um contra lá atrás. Roger chegando. Bate pra fora o Roger. Chegou um pouquinho atrasado. Se ele chega ali, coisa de pouquinho antes ele chegava e empurrava pra dentro do gol. A bola bate na rede pelo lado de fora. Ótima chegada do Cruzeiro. Eu diria que foi a melhor do jogo até agora, Jorge Alain. Primeiras. É, Everton. É boa a chegada do Cruzeiro. O Montijo já pede. O Montijo já pede. Passou pedindo. Montijo. A bola pro Wellington Paulista. Dominou na meia lua. Bateu em cima do Fabinho. Tem mais Cruzeiro. Olha o chute de longe. Marcelo Lomba. De pontinha de dedo. Colocou pra fora. Vamos ver. Marcelo Loma disse que não tocou não. E não tocou mesmo não. A bola foi na trave. Me deu a impressão de ele ter tocado na bola. Mas pela visão que a gente tá aqui, é muito mais difícil do que a do assistente. Voltou o jogo. No Charles. Pode chutar. Charles ajeitou perna esquerda. Marcelo Lomba faz a defesa. Lá no cantinho. Chute rasteiro de longe do Charles. Veja na repetição. Ajeitou bem. E a batida de perna esquerda. Você teve que trabalhar bastante, né, Lomba? O que aconteceu? Dois tempos bem diferentes no Bahia. A partir do momento que o campeonato vai chegando ao fim, os jogos ficam mais tensos, né? Os dois times um pouco mais cautelosos. Acabou que foi um primeiro tempo bom pro Bahia e um segundo tempo que o Cruzeiro foi melhor. Mas o empate, a gente não podia perder esse jogo. O empate é o resultado que a gente queria, mas também, pelo menos, nos mantém com uma distância da zona de rebaixamento. Vamos trabalhar pra enfrentar o Curitiba agora fora de casa. O Bahia joga bem fora de casa e a gente vê se a gente consegue a vitória. Muitas defesas. No segundo, nem tanto. Você não teve que trabalhar tanto o Cruzeiro, conseguiu se organizar. Mas já são dez rodadas sem vencer. É, no segundo tempo a equipe melhorou bastante. A gente colocou a marcação mais no campo ofensivo e, graças a Deus, a gente melhorou. Tivemos algumas oportunidades, faltou um pouco de capricho, que a gente com certeza tinha condições de sair com a vitória. Tanto como o primeiro tempo o Bahia também criou. Acho que a equipe do Cruzeiro, mesmo não vencendo, vai se motivar mais ainda por esses dois jogos que a gente tem em casa. E, se Deus quiser, a vitória vai vir. Obrigada, Fábio.